O Centro de Desenvolvimento Inclusivo de Timor-Leste disponibilizou produtos alimentares às pessoas com deficiência na aldeia de Ailoclaram, Suco de Cameia. O Centro de Desenvolvimento Inclusivo de Timor-Leste disponibilizou produtos alimentares às pessoas com deficiência na aldeia de Ailoclaram, Suco de Cameia. O Diretor Executivo do CDITL, Martinho Guterres, disse que o apoio visa atenuar as dificuldades das pessoas com deficiência durante a cerca sanitária. O representante do Chefe de Aldeia, de Ailoclaram, Francisco Assis da Silva, mostrou-se satisfeito com a ajuda. O apoio consiste em arroz e outros bens da primeira necessidade. A iniciativa disponibilizará também a portadores de deficiência que ainda não receberam o apoio. Amaro Ornai, Raimundo da Conceição, na reportagem.